Mano, deixa eu te falar, eu conheci um cara que foi preso, alguns né, a maioria sai zoado, mas eu conheci um cara na vida que foi preso, quando ele saiu da cadeia assim, mano, você é um, meu forte, parça. É, tem cara que fica malhando. Você é um forte, parça, que porra é essa, Datinho? Tem cara que fica o dia inteiro, mano, abre o bagulho, ah, vai ficar malhando nada, já tô em cana, já, vou ficar malhando, vou ficar de boquinha até, alguém não sobe pra mim e bora, né, vou ficar malhando. Tem uns cara que é forte mesmo lá, Vertinho, sem, sem, na maldade, mesmo com aquela alimentação, pra você ver que loucura, né, eu vi, eu vi isso aí uma vez, parça, o cara saiu, não, eu vejo como, então, eu também vejo isso a maioria das vezes, mas eu vi um cara uma vez, seu forte, mano, porra é que porra é essa? Eu juro mesmo, de verdade, com a mão, ele tinha um parceiro lá que malhava pra caramba, todo dia, parça, parecia, ah, ia fazer um projeto. Mas eu tô agudo. Um dia, parça, malhando, teve um dia, tipo, é o seguinte, os caras falam pra você, e aí, vai na sua boia? Você fala, não, pode pôr na doação, ou então, não, vou comer mais tarde. Você fala, pode pôr na doação, quem tiver com fome, pode quebrar, tá ligado? Tá na doação, parça, esse maluco aí, ele quebrou, mano, seis marmitex, pai. Te juro, mano, seis marmitex, pai. E quebrou, e misturou, e amassou o outro, o bagulho parecia geladinho, tá ligado? Você tá geladinho na esquina, a da outra, seis boias, pai. E ó, malhando, jogando uma bola e já era, tá ligado? Pra você ver. É, mano, tudo depende de você. Depende de você, o cara, você vê, ele não ligava pro gosto, pra porra nenhuma, né? É pra ele, é arroz, é feijão, é carne, é isso que eu preciso, eu vou comer. É aquela parada, né, mano? De todas as experiências que você tiver, você tirar um bagulho bom, você vai ser uma pessoa forte, né, mano? É isso mesmo, velho. Você tirar um bagulho bom, você fica suado. Igual, tipo, não tinha muito o que fazer, igual eu falei, cortava cabelo, comia um chocolate, lia um livro, pá, escrevia uma carta, mandava uma carta para a pessoa. Ajudou essa parada de você ser barbeiro, de já ter uma profissão, você chegar lá, pô, você sabe fazer alguma coisa. Se você é eletricista, você já desenrola alguma parada, igual você. Não, mas é um exemplo, tá ligado? Tem essas paradas da asa ativa, ativa é o quê? Você ficar no rapa, quer limpar, tá ligado? Fazer a limpeza, você ficar na barraca, quer servir o alimento e você ficar na capa. A capa é a grátis, tá ligado? É quando você se comunica com os outros presos. Então, tipo, se você tá em uma cela e o seu parceiro tá em outra cela, você quer mandar um salve, você não vai lá e gritar, você vai passar pro cara que tá na capa. Vai pegar um bilhetinho, escreve tal, 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 aí dá pro cara que tá na capa, o cara passa e passa, até chegar lá, tá ligado? Caraca. Igual eu falo, bagulho é organização, você chegar e já entra no maior B.O. E tipo, aí você vai subindo, primeiro você chegou novo, seu bagulho é o Rapa, quer ficar limpando. Aí chegou outra pessoa mais nova que você, entra no Rapa e depois vai subindo, tá ligado? O cara entra no Rapa, você vai pra barraca, chega o cara vai pra barraca, você vai pra capa. Certo. Tá ligado? Então, eu como eu cortava cabelo, eu nunca fiz nada, tá ligado? Tipo, eu cortava o cabelo, os caras falavam, ó, Bárbara, amanhã sou ativa. Eu já falava, vem, tem alguém querendo fazer, eu pago tantos massas e tal, tem a tabela de contas que vale cada serviço, tá ligado? Alguém tá precisando de massa aí, paga aí, aí o cara, não demora, sempre tem alguém, não, eu faço. Aí eu dava o máximo pros caras e ficava, ah, demora. Caralho, molezinha, né, velhinha? Naquela, né? Mano, ó, antes, antes, eu tenho uma pergunta aqui, antes de eu fazer essa próxima pergunta, quero agradecer. Vocês estão vendo aqui o parceiro Arguile servindo nós, deixa eu dar uma... Mostra. Mano, nossa, ele monta um Arguile como ninguém, calma aí, Arguile, não peida não, hein? Mano, você peidou aqui mesmo. Dá só a vumpadinha. Até travou o PC pra confirmar as ideias, mano. Ó lá, rapaziada, daqui a pouco... Não só, foi bonito ainda, pro que eu queria mesmo. Certa esse 11 aí, cadê esse 11? Aí, rapaziada. É a Zig, né, Arguile? Fala aí pra rapaziada aí. Sem limite. Sem limite. Sem limite. Sem limite. Fala aí, mano, esquece, rapaziada, a Zig é a braba. Esse dia eu fui na tabacaria ali do parceiro, aí eu tava ali no caixa e tal, aí chegou dois molequinhos, aí os moleques, pô, meu, a gente queria só fumar um Rocha e ir embora e tal, não sei o que. Molequinho assim, 18 anos, 19 anos. Aí eu olhei assim, aí ele, não, já estamos fechando. Ele, meu, eu só queria fumar uma Zig. Aí, puta, eu olhei aquele bagulho e eu, Ev, não, eu pago esse Rocha pros moleques. Deixa o moleque fumar esse Rocha aí da Zig aí, parça. Então, rapaziada, não vou prometer isso aí, né, que todo rolê que vocês me trombaram eu vou pagar um Rocha da Zig, senão eu vou à falência. Mas, ó, dá um salvinho em nós aí, que se nós tiver num dia suave, satisfação, eu vou pagar um Rocha, fechou? Pela Zig aí, então. Então, é a Zig, melhor essência de... Mas tem que ser Zig, né? Se eu chegar lá, se eu estiver fumando outra essência, aí você fala, ó, pago uma Zig, eu vou falar, amigão, faça mil favores, né, faça mil favores. Volta amanhã que eu pago. Volta amanhã que eu pago, tem que estar fumando Zig. Então, fuma Zig aí, você que curte narguilha e tabacaria, marca a Zig lá, quando estiver fazendo aquela sua sessão braba, malada, que a Zig... Mano, nossa, eu mesmo sou viciado em Zig. Nossa senhora, ave maria. E, mano, além de ser, tipo, uma das mais tops, se não a mais top, o preço é top. Muito acessível. Tá ligado? Muito acessível. Eu só fumo Zig também, mano. Aí, Fifi, então esquece, mano. Eu vou mandar pra você um... Depois você para pra ele, Fifi, uma... Não, já deixa ali umas duas essências. Umas três, quatro... Umas quatro essências. Bombi, caralho! Ela vai deixar umas quatro essências com você. Ela vai dar umas patrocínio, patrocínio, daquele modelão, naquele jeitão. Esquece, pô. Esquece, mano. Então, é isso. Também agradecer a Axis Capacete, que tá sempre com a gente aí, fechadão aí. E hoje também vai ter piques de 50 reais aí. Vai ter dois piques de 50 reais. Esquece. Vou postar a foto lá no Instagram do Memma Fita daqui a pouco. Olha o capacete Axis aí, ó. Então, ô, os moleques... Rapaziada, se tiver os moleques que ganhou o capacete, dá um salve no Instagram do Memma Fita. Vocês mandaram o endereço errado. Dá um salve de novo. Eu não achei. É muita gente que manda, que marca. Aí a gente perde a conversa lá. É muito bololô. Mano, tem duas pessoas aí que ganhou o capacete, mandou o endereço errado. O capacete não chegou ainda. A pessoa deve estar pensando. Pô, os caras me enrolou. Falou que ia mandar o bagulho e não mandou. Então, entre em contato aí você que não chegou o capacete, Fifi. Um é o Hugo, que eu lembro de cabeça, que o outro eu não lembro o nome. Eu sei que um é o Hugo. Então, ô Hugo, dá um salvinho aí, parceiro. Fechou? Ajuda a nós aí. Ajuda a nós aí a te ajudar. Não sabe o endereço de casa, viado. É foda, mano. Ajuda a nós a te ajudar aí, Hugo. Dureza. Ó, a pergunta que eu ia fazer. Quanto tempo você acha que o Herbert ia durar na cadeia, preso? Puta, pai. Então, eu acho que os caras iam mandar ele de bonde, mano. O que é mandar de bonde? Mandar de bonde é quando você fala, mano, eu quero sair fora. Os caras mandam ele de bonde. Já vai pra outra ala. Tá ligado? Que é o famoso seguro. Ah, os caras te pedem expulsar ele do barraco. Primeiro, se ficar de brincadeira, vai cambar ele do barraco. Aí chega na votação. E aí, como é que é, pai? Já vai. Ah, por mim, camba. Por mim, não sei o quê. Aí ele sai com a malinha. Aí vai de selo em selo, pedindo moradia. É, pedindo moradia. Tem 20 caras no barraco. Caralho. 19 falou sim e um falou não, não vai. Caralho. É, pai. Sério? Todo mundo tá numa concordância. Sim, sim. Não, não. Já era. Tá ligado? O balbete é... Aí ele vai, vai, vai. Se ninguém quiser aceitar, tá ligado, né? Entendi, parceiro. Calma aí. Mas não fala não, pessoalmente. Se tiver 20 caras, 19 falar que quer que expulsa. Aí falar, mano, eu odeio esse cara. E um falar, mano, não, o cara é da hora. Pra aceitar no barraco. É, pra aceitar no barraco. É, pra aceitar. Se um falar que... Não, eu aceito o cara. O cara fica? Não, mano. Ó, tipo assim, ó. Pra acambar, vai ter que trocar umas ideias, explicar o porquê. Ah, tá. Vai trocar ideia com os... Vamos supor... Com os pessoal lá... Aham, lá de cima. Vai explicar o motivo, entendeu? Ele fala, ah, vai cambar, então vai cambar. Já é. Com o Escobar. Aí ele vai na outra celinha. Ô, aceita ele aí. E aí, rapaziada. O maluqueiro aí tá pedindo moradia aí, certo? Em cima que ele foi cambado do barraco por mundrugagem. Mundrugagem que não toma banho. Mundrugagem. É, vai. Vou puxar o bônus. Mundrugagem. Foi cambado em cima da mundrugagem aí. Tá pedindo moradia aí. E aí, como é que é? Aí já fala, não, e aí, irmão. Sim, 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 não. Então, não. Já vai pra próxima. Entendeu? Caralho. Mano, mundo... Você viu que essas caretas aí vai falar? Qual é a truça? Cheio de cadeia pra tirar, tá de gracinha com a minha cara. É mesmo? Você já ia falar isso aí? É mesmo. Se fosse umas ideias aqui agora. As ideias aqui agora com o Harry. Cheio de gracinha aí, ó. Fala lá, tá ironizando o quê, malandro? Tá vendo alguém aqui com cara de palhaço, tio? Já vai falando, vai falando. Vai, esculaixa ele aí. Esculacha ele aí, Betinho. Vai, vai, vai. Como que é de madeirada? Como que é as madeiras? Fala aí, malandro. Tá moscando, tio. Tá olhando o cara torto aí pra nós. Qual que é a fita? Tá de brincadeira? Tá gesticulando por quê? Tá pensando que tem algum filho de pai assustado aqui, malandro? E assim vai, vai. Se você não souber se defender, tá ligado. Ai, caralho. Então, esse cara, mano. Os caras é muito bom, mano. Os caras é muito bom, velho. Mano, pior que o Betinho. Eu já vi o Betinho fechando a cara mesmo. As pessoas ficam com medo, né? É, não. Quando os caras vêm levando uma. Aí eu só olho pra ele. Faço assim, ó. Deixa ele resolver. Aí o Betinho vai e falou. Eu falo, eu falo. Mas eu vou falar o seguinte. Eu sou paz e amor, pai.